E aí gurizada, aqui é o Seu Digão. E a Vanessa. Trazendo então a 18ª parte da série Namorando Total War, com uma descoberta. Tínhamos uma frota aqui perdida. Um triângulo que não é das duas mudanças. Eu não me lembrava dessa frota aqui. A gente pode usar ela para incomodar os Sicilianos. Tipo, já que ela está aí. Só tem que achar um porto deles. Aqui mesmo. Ah, a gente está em cima do porto. Sai. É o que a Leia resolveu fazer com o Billy agora incomodando. Tá. Você já falou do Billy para os inscritos? O Billy não. O Billy é um cachorro que tem aí. Um cachorro que tem aí. É praticamente o irmão mais novo do Rodrigo. É. Tem gente que fala isso. Segundo a mãe dele. Você está bem sentada e bem acomodada? Estou. Tá, é que você está me empurrando aqui. É que você não está bem sentada. É. Só me deixa... deixa eu ficar confortável. Sinta-se em casa. Tá, obrigado. Opa. A princesa foi bloqueada. Hummm. Espera aí. A princesa não pode entrar em... Olha, dá para... Que linda que ela é. Dá para se oferecer para esse princesa aqui. Princesa general. Princesa. Olha, ele tem mais comando. Ele tem mais comando, né? É. É. É a nossa. É a única que tinha. É a Francesca. É. Não, é a Gerita. Gerita. Não, é a Gerita. Não, a outra é a Francesca. Ah, então eles queriam casar com o unjinho lá. Tá. Vamos tentar casar. Vamos tentar. Só para ver o que ela é. Ah, roubamos o general. Lero, lero. Ele veio para nós. Um esperto. Ei, casamento. Lindo, lindo. Tem que... Tá. Não quero ver mais. Ah, e quem celebrou foi o bispo que estava aqui na região. Cadê? Tinha um bispo para cá. O que foi, Vanessa? Olha, agora a gente pode recrutar um exército de mercenários. Aqui. E aproveitar que está perto. Só dá para arrebatar um. E invadir a última cidade bizantina. A última cidade bizantina. Espero que seja. O que restou de um império. Era uma vez o Império Romano que dominou tudo isso que vocês estão vendo. E depois... E aí morreu Alexandre. Enfim. Alexandre? Ai, desculpa. Alexandre foi muito antes. Ai, desculpa. Hoje é sexta-feira. Ai, meu Deus. Tá. Não me faça passar vergonha mais. Ai. Tá, olha aqui ó. Então, quais são os planos? Acabar com essa guerra de uma vez. A gente vai sair patrolando aqui ó. Florença. A gente vai querer tomar Florença. Depois, em seguida, Roma. E Nápoles. Então, bem pouco guarencidas. E... Bora lá. Deixa eu ver aqui. Já pode atacar nesse turno? Não, não tem nada construído. Apesar de a gente ter uma catapulta. Tá. Então, no próximo turno a gente faz. Vamo lá. Opa. Opa. Ih, reforços. O que é isso? Ah... O curativo da Leia. Que por acaso foi castrada. O que é isso? Ah... A princesinha se oferecendo. O que que ela vai querer? Tá demorando muito. É, preciso renovar a carteira. Eu não vou renovar lá nesse CFC. Não vou renovar. Acho que lá na faculdade que tem. Ih, um Grimm nos atacou. Só porque a gente roubou um general deles. Uma bruxa. Olha, tem uma bruxa aqui. Ó... Esse cara aqui tem no comando, ó. E tem 16 aninhos. Tem 16 anos. Cheio de... Cheio de lealdade. Cheio de... Comando e hormônio. Cheio de testosterona. Isso aí. Casa então. É melhor casar logo. É. Casou? Casou lá em... Tá lá em Ragusa já. Que rápido! É, estamos com menos 242 cruzeiros. Sem imagem do casamento. É, foi rapidinho. Olha aqui uma bruxa. Que feio... Meu Deus do céu. Fala. Dá pra assassinar ela? Olha, é praticamente um bem pra humanidade. Pelo menos pras vistas das pessoas. 77%. É nóis. Toma bruxa. Ah, com a espada na mão. Uma não. Uma variante... Acho que foi Vinicius de Moraes que dizia. Nada contra as feias. Mas beleza é fundamental. Hehehe. Mas beleza é tudo, né? Não. Fundamental só. É o fundamento, então. Matar a espada aqui. Como assim? Por quê? Ele tá ali. Ele tá ali. Tá ali. Tá, então vamos sabotar City Watch. Sabotar o bordel. Qual é o seu problema? Vamos sabotar o bordel. Vão. Deu errado. Assim, o espião... Deve ter ficado bêbado. É. Quem é esse cara aqui? Francês. Ah, eu quero fazer amizade com os franceses. Trade rights. Quem é que não, né? Como assim que é que não? Fazer amizade com os franceses. Não entendi a brincadeira. Não, 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 não. Não, 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 não. O que, pai? O que? O que? Halley Davidson. Lindo. Ah, legal. Um pirata do Caribe, praticamente. É. Aham. Nem você quer dizer Mápolis, né? É, é o que a gente tava falando. Aqui em Nápolis. Nápolis. Por acaso, a gente vai atacar Nápolis agora. Agora, daqui a pouquinho. Ou Florença. É, é que a gente vai pegar tudo. E depois, depois a gente pode dar umas cidades pro Papa. Ah, sim. Você tava querendo matar Padre e agora você quer dar cidades pro Papa. Sim, eu quero, né? Coerente. Só pra ele ver como a gente é legal. Aham. Vamos oferecer a nossa... Como é que chama? Ah, você não larga isso aí, hein? Tá, pai. Agora já tá começando a estragar o vídeo. Com licença. Ele fez uma participação especial, ele não estragou o vídeo. Tá, mas aqui já tava querendo tirar a gente do computador. Agora os inscritos conhecem o pai do meu irmão. Não, não. Não, não. 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 Vamos oferecer mapas. Aceitaram. Tá, ok. Ah, mas é bom deixar ele aqui em Nápolis. Beleza. Vamos atacar a cidade? Ah, falta fazer casinhas. E por que que a gente tá indo em bancarrota? Ai, que horror, agora que eu vi. Não tem cidades. Ah, Hungria com guerra com nós. Com nós? Com nós. Como assim eles foram reconciliados? Eles atacam nações católicas e são reconciliados. Ai. Aí, ó. Com a gente. Como é que eu passo pra esse lado daqui? Droga. Não era isso que eu queria. Tava uma roda noite. Pavis, crossbow. Droga. Droga, droga, droga. Mas tudo bem. A gente... A ideia. Ela clicou. Ela clicou. Clicou. Não. Muitas participações, por sério. Ahn... Faz o seguinte. Este, este e este. Entro no... Barquinho. Este... Generalzinho. Tinha aqui. Gerardo do céu. Com este... Este cavalo. Espera. Com este. 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 E este. Acaso que não tem infantaria. As alias. Entro nesse aqui. Fiquem ali por enquanto. Que depois a gente vai atravessar... O mar. A Leia, que este é o homem. Eu sei. Vamos atacar aqui Nápoles. Por baixo. No próximo turno a gente navega e faz a mão. Ahn... Eu acho que... Assassinos. Sabotar. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Espadre. Vem, vem. Isso, vem. Verne. Verne. Tá logo ali, Verne. Beleza. Tentar assassinar esse cara aqui só pra ganhar experiência. Oh, oh, ganhou. Você vai matar duas pessoas assim por quê? Pra ganhar experiência. Porque depois a gente vai poder matar um rei, um... Ah, mas qual é o papel do cara ali no jogo? Ele... Ele mata... Agentes, ele pode matar generais. Lembra do que o Gandalf falou. A sabedoria não é saber quando você deve matar alguém, mas saber quando você deve poupar alguém. Então, agora é hora de matar. Será? Sim. Por quê? Porque é Total War, Vanessa. Não é Total Peace. Não é Total... Total... Total Friends. Ei, 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 ei. Olha aí, eu tava querendo destruir a minha cruz. Ah, não. Vai ser excomungado daqui a pouco. Oh, oh, gatinha. Gatinha é. Nem é de madeira, nem é de prata. Ah, mas eu não esperava isso aí. Os... Os caras nos atacarem. Por quê? Isso não é Total War? É, mas assim, não é nada. Oh, acessar fogo... A Cecília... Cecília, mata as pessoas assim, não é nada. Ah, eu não vou dar acessar fogo. Pera aí. Agora que eu ataquei o porto deles, eles vêm pro pôr cessar fogo, né? E olha a reputação da princesa ali. Não tem nada de reputação. É que se eu aceitar alguma coisa, ela vai ganhar um pontinho de reputação. E eu não quero o... o bem deles. Eles começaram a guerra, só vou rejeitar. Of course. Fode aí. 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 Ah, era a região do mapa que eu queria. que... Poloneses? Não. Uhum. lembra que a Hungria está em guerra com a gente é a Hungria, é a Hungria cardeal, cardeal morre dois, um da Sicília nação diplomática reconciliados guerra rússia e polônia só uma das guerras entre rússia e polônia a gente está sem dinheiro pode ficar tranquilo aqui olha o herdeiro da facção 19% de ciência assassina de qual facção? de Milão tá, tá, esse pode conseguimos matamos um herdeiro Trait increase ah, e era o cara que tinha nos contratado pediu pra gente matar o pai dele ah, bem feito bem feito mas por acaso ainda continua ah, eu não vi o nome dele azar mas isso eu sei que sim assassina aqui está legal vamos tentar matar mais um aqui 42% errou matar espada aqui não tá, 95% ganhou um pontinho de experiência beleza vamos tentar matar mais um não sítio nós aqui vamos auto-resolver eu acho saltar ou não vou voltar? não, vou muito não tá fight? aham demais que a gente tiver não tem diferença nada olha camões isso, camões ilusias let the world tremble as it senses all you are about to accomplish que o mundo treme ao sentir tudo que você está para conquistar então eu não me engano start deployments cavalinhos trás as portões estão fechados ah, barista towers ferrou ferrou então seguimos casinhas aqui, casinhas aqui tem aqui, ó vamos gastar toda a munição na porta e quando a porta quebrar a gente invade e assim a gente fica longe do alcance das torres apesar de que o que eles tem aqui? crossbowman carimbis, carimbis sony vamos ver acertou aqui do lado, ó e aí então da cidade nossa isso aqui está batendo na porta, não? aham estava dando barulhinho estava dando barulho, tá, mas o ângulo aqui é bom se tivesse mais catapultos dava pra... bom, primeiro tem que fazer o que tem que fazer bom, primeiro tem que fazer o que tem que fazer eu acho que eles não estão acertando ah, acertou agora acertou agora e é que podia cair tudo isso ah, agora se forçar a romba, né? e aqui cai ó, olha ali, olha ali, olha como é que tá, dá pra aproximar mais da porta então, só empurrar afinal afinal não tem nenhuma trava, né? né? não tem mesmo e vai acabar a munição e não vai dar droga teria sido melhor ter escolhido uma sessão da muralha ia levar a escada? é, acabou a munição, ferrou das duas? sim, é uma unidade só tá duas catapultas são uma unidade só são Total War existe Total War, tá, aqui wow, que rápido formiguinha mudou tudo desligaram o ar condicionado o que que tem agora o ar condicionado? legal tudo ah tá tem chocolate tem quer? a gente pega ele depois mas primeiro temos que conquistar o nosso tem velocidade é um bom prêmio tem velocidade 2.0 ops 1.0 com o rei de sucesso só chega a pé tu vê, agora eles não sabem quem você tem que atirar ah, mas eu subi com um crossbow não não nenhuma unidade vai ali empurrar o portão tá, vai ser bem fácil ah, vai ser bem fácil só que assim, eu só mandei uma, a outra eu vou só jogar botar uma ali do lado e se uma pegar fogo tem a outra tem uma nós já estamos subindo então segunda leva já está se preparando pronto a casinha está no lugar aqui pode soltar abriu a porta que galera é o seguinte ó, vocês que estão aqui corram corram? corram daqui a três dias a gente vai tirar os pontos da Leia só não vai tirar ah, sim a Leia está com pontos na barriga ela sofreu uma castração brevemente castrada é o seguinte ó, eu tenho que dominar essas muralhas aqui rápido não, vocês não são os caras apropriados pra isso vocês que são crossbowmen vêm pra cá isso, intercepta eles isso aí viu? despertasse um já tinha dado uma bala ali antes formigueiro formigueiro hã? formigueiro que? formigueiro ah ó o número se diminuindo ó ó o número se diminuindo ótimo vamos reforçar aqui vocês sobem aqui e vocês e a gente já está quase ganhando reforço não é aqui eu sento assim sim o número dos mil mamy um amando eles se escorre galinho eu acho que o muralha sempre dá pó eles tão bugados é tem que ser que é bugado o muralha sempre dá pó Ah, esses caras aqui estão lutando contra os dois no mesmo tempo. Só agora abriu a portinha. Sete prisioneiros. Tem uns fugindo aqui. Perdemos o Gator. Como assim? Como assim perdemos? Ah, porque tem uns carinhas dentro do costume. Tá aí, perdemos? Como se a quantidade de amigos é maior? Ah, esses aqui são de esmalte, né? Floralites. Não faz sentido isso. Não, não faz. Reforços. Que silencio. Que silencio. Pois é. Estou meio tenso. Por que? Vamos ver. Não, aqui é só matar esse caim aqui e você sobe aqui. Matar esse general. Cadê? É esse aqui. Já tá sangrando. Ó, agora vai. Agora vai. Dez moedas de ouro pra quem matar ele. Qualquer homem. Qualquer homem. Tem como. Tem como matar ele. Assim como oferecer recompensa. Ah, eu posso brincar com ele. Quer saber? Quer saber? Tá na hora do meu general entrar na cidade. Que agora que a batalha tá... A gente tá quase ganhando. Sim. Ainda não ganhamos. Tem tropos fugindo. Entendeu? Nós já temos 49 prisioneiros. 50. Ou seja, nada. Tem, ó. Tem 2 fugindo aqui de lá. São os caras que manejam a catapulta. Bem. Vamos dar esse aqui. Subir ele na muralha. Sobe na muralha por aqui. Reconquistamos ali. Beleza. É o seguinte, ó. Quem tá aqui e não tá lutando no centro... Ah, eles tão fugindo. Aaaaah. Pera lá e pra cá. Eles tão encurralados. Eles vão morrer. Claro que tem. Acho que acabou. Arqueiros e besteiros. Parem. Por favor. E o resto da infantaria. Esses mercenários aqui. Não vale nada. Esses tem aonde? Tá, acabou. Só eles. Acabou. Mas, ainda falta... Falta acabar, acabar, acabar. Ó, matamos o general. Tô aqui, peraí. Tô aqui, peraí. Só aqui, não. Ah, eles têm uma catapulta aqui. Pera que? Vai, eu já ia dizer, vai uma catapulta fantasma. Ela tá se mexendo sozinha. É uma catapulta pra pegar sorvete. De concha. Isso. Olha que bonito a igreja. De cemitério. A gente vai encher mais... Mais esse cemitério. Free. É. Tá. Ah, num charge. Só eles mataram também. É, última unidade aquela ali. Matou, morreu. Matou, acabou. Minha. Vocês são muito incompetentes. Uhum. Toma. Morra. Foi. Conquistamos a cidade. E... Cuidado. Acabou? Acabou. Ok, mais uma cidade. Era Florença, né? Era? 2,16. Ah, 2,11. Ah, desculpa. Ahn... Exterminar, saquear ou ocupar. A gente tá sem grana aí. É, saquear. Saquear, a gente vai ganhar 12 mil. Saquear. Ufa. Agora ficou bom. Uhum. Fechamos? Ahn... Faltou desembarcar o exército aqui, ó. E agora aqui a gente pega uns mercenários. Eu quero mexer. Tá. Deixa eu despegar. Contrato esses mercenários aqui. Aqui a gente ataca Nápoles. E... Depois a gente vai... Patrolar aqui... Ahn... Roma. E os Estados Papais estão com... Tão sem cidade. Eu acho que sim. Ah, dá pra matar os cardeais deles, ó. E aí, carguer... É um dos cardeais em minutos depois pra nós. Tá. Ela tá tão focinha. Ih, a ordem pública em Veneza tá ruim. Vou achar um pouco... Imposto. Imposto. Tudo normal aí não, pro super alto. Esses daqui não vão atacar nunca. Ahn... Nossa, cheio de pragui esse curso bom. Ih... Nossa, é difícil. Nossa, né? Agora, dessa vez a gente tem arqueiros pra defender essa grepe. Antes a gente não tinha. Ahn... Vamos ficar por aqui? Então tá, pessoal. Obrigado por terem assistido. Esperem que tenham gostado dessa... Invasão de... Ah, Florença. Curtam, favoritem. Isso. Quem... Só quem curtir. É... É quem não curtir, né? Como tu fala... Se quiser ser legal. Pra apertar o botão... É... Nos dar pontos de internet. Isso. Internet Points. Então tá, pessoal. Um abraço pra vocês. Beijos. Fui. E os seus olhos? Comprar antes dele. Ó, chegaram os reforços. Eles estão mudando de uma maneira... Muito combate. Ai, tá vendo ninguém adianta. Aqui eles até vão conseguir... Ah, você tá... Pila. Pila. Rural de... Pilo. Só aquelas... As coisas que eles carregam. Mas... No dia lá... Eles mal conseguiam fazer isso.